Oi pessoal, sou a Mariana Koldebela, estou pela terceira vez aqui com vocês representando a Via Marte na campanha agora de inverno 2012. Olá Brasil, olá garotas do Brasil, meu nome é Elisala Montenegro e moro em Nova Iorque há seis anos. Estou aqui no Brasil para fazer um incrível trabalho, estou mais do que feliz, mais do que orgulhosa por estar trabalhando com a Via Marte que hoje é conhecida como a marca de sapato mais famosa do Brasil, então para mim é um prazer enorme estar aqui. Queria compartilhar com vocês um pouquinho das novidades que a Via Marte vai trazer para gente nesse outono e inverno, que tem bastante cores, as botas estão incrivelmente fantásticas, botas lindas, de alta qualidade, vocês vão adorar. E estou super orgulhosa de estar trabalhando com eles, era um sonho para mim estar representando a Via Marte aqui no Brasil e esse sonho está sendo realizado hoje. Então tudo isso para a gente é muito prazeroso. Agradeço vocês que sempre confiaram na gente, confiam na marca, de usar os nossos produtos, de usar, de ter credibilidade no nosso trabalho. Eu morando em Nova Iorque eu posso dizer que estar no Brasil para fazer a Via Marte pela terceira vez, é uma felicidade, é uma emoção, a equipe é maravilhosa, eu me sinto em casa, eu me sinto feliz. Queria agradecer muito todo mundo pela oportunidade de estar aqui, pelo carinho de todos, atenção. Via Marte é sucesso 100%. Um beijo para vocês, até mais. Um beijo, obrigada por tudo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.